Estamos começando o último debate transmitido pelo site de Veja sobre o segundo turno das eleições municipais deste ano. Eu vou conversar com o historiador Marco Antônio Vila, professor da Universidade Federal de São Carlos e com o jornalista Reinaldo Azevedo, colunista do site de Veja. Bom, antes de partirmos para a conversa, eu vou dar aqui um resumo do que houve neste segundo turno, de como ficou o quadro nacional. O Brasil tem 5.568 municípios, todos elegeram prefeitos neste ano. O PMDB conseguiu 1.023 vitórias. O PSDB vai controlar 702 municípios, o PT 634, o PSD estreando nessas eleições, 495, o PSB 442, o DEM 277 e outros partidos em 1995. As capitais que tiveram eleições no segundo turno se distribuíram da seguinte forma. O PT venceu em três capitais, o PSB em outras três, o PSDB também em três capitais, o PDT em duas e em uma foram vitoriosos o DEM, o PP, o PPS, o PSD, o PSOL e o PTC. Somadas as capitais que elegeram prefeitos no primeiro turno e as que elegeram hoje, nós temos o seguinte quadro, o PSB tem cinco prefeitos de capital, o PSDB quatro, o PT quatro, PDT três, o DEM dois, PMDB dois, PP dois, PPS um e PSD, PSOL e PTC também um. Bom, antes de analisarmos capital por capital, eu queria ouvir o Vila e o Reinaldo sobre o quadro geral, o que vocês acharam? É, é difícil. O que isso significa? É, num país tão grande como o nosso, com mais de 5.600 municípios, 26 estados, o Distrito Federal não tem direção. O PMDB disparado. Disparado na frente, mais ou menos mantendo uma tradição de ser o partido que está mais enraizado no conjunto do Brasil, pelo número total de prefeituras, mesmo que sejam pequenas cidades. Eu acho que ainda nós precisamos ter um pouco mais calma para analisar mais tempo, mas é possível dizer que há uma enorme fragmentação partidária. É difícil encontrar uma grande democracia ocidental, na Europa ocidental ou nos Estados Unidos, que tenha uma fragmentação partidária como tem no Brasil. Por exemplo, se nós olharmos esses resultados para ir no total de municípios, só olhando as capitais e encontrarmos uma fragmentação partidária desse jeito. Isso só tem no Brasil. Então, fica difícil. Claro que vai começar a aparecer muitos daqueles que vão dizer que eu ganhei. É sempre assim. Principalmente os que têm uma voz mais forte para isso, mais organizados, que é o caso do PT, que vai transformar. E nós estamos vendo aqui, num total de municípios, o PT é o terceiro no país. No caso das capitais, ele está em segundo lugar junto com o PSDB. Primeiro foi o PSB com 5 e o PSDB e o PT com 4. Mas a impressão que dá é que o PT elegeu das 26 capitais, 25, ganhando quase tudo, e no resto do Brasil ele ganhou os dois, três municípios. É a questão da narrativa de que falava o Reinaldo. Sim, então ele consegue construir uma versão. Agora, o que mostra, há uma fragmentação que, por um lado, a vitória de São Paulo foi uma vitória pessoal do Lula e aí não há novidade. Ele indicou e impôs o candado pela goela do partido e venceu, mas ele perdeu inúmeras cidades importantes em capitais que serão chaves para 2014. E antes de passar para o Reinaldo, eu quero comentar o seguinte, quando São Paulo era controlada pelo DEM, o DEM estava em extinção, que é a menor importância, o controle de São Paulo. Agora, São Paulo vale todas as derrotas na narrativa do PT. Reinaldo. É, a gente acompanhou hoje, ao longo do dia, o noticiário dos sites, dos portais, da televisão, e a impressão que se tem é essa, que o PT venceu de maneira avassaladora. Claro, vencer em São Paulo é uma coisa importante, ninguém nega isso. É o terceiro orçamento do país, só perde para São Paulo, São Paulo e para o Brasil. Haja cargo de confiança. Haja cargo de confiança. É claro que isso é importante. Agora, é evidente que o partido não teve a vitória avassaladora que esperava ter. No número total de prefeituras, o PMDB caiu um pouco, o PT subiu um pouco, se não me engano, o PSDB caiu um pouquinho, o que a gente tem aqui, veja, o PSD do Kassab aparece como o quarto partido em número de prefeituras. Isto é importante. Ganhou uma capital, é isto? Ou não, ou capital não? Florianópolis. Ah, ganhou, Florianópolis. Ganhou uma capital, é o quarto partido, o Kassab passa a ser uma noiva cobiçada na República, e aí a gente tem uma coisa curiosa, já falando um pouquinho aqui de São Paulo. O seu Fernando Haddad ganhou a prefeitura de São Paulo em cima do Kassab, atacando a gestão do Kassab, sabendo que era uma gestão impopular, eu até já disse aqui, acho injusto, mas o fato é esse, o fato é inegável. Fez um discurso de vitória, continuando a atacar a prefeitura. A verdade é essa. louvou-se muito na televisão, um discurso moderno e inclusivo. O fato é que o tempo inteiro ele disse, ele tratou como uma gestão ultrapassada e que não fez as coisas que deveria ter feito e tal. Ocorre que neste momento, aliás, neste momento e já há 15 dias, as pessoas ligadas ao Kassab já estão negociando a sua participação no governo, na gestão Fernando Haddad. No governo federal. No governo federal, o Kassab terá um ministério, o partido dele terá um ministério. Então, veja que curioso, o Kassab foi usado como o grande bode expiatório de todas as coisas que não deram certo e que não dão certo em São Paulo. Uma cidade desse tamanho tem muitos problemas. E, não obstante, ele pode ser considerado individualmente um dos grandes vitoriosos desse processo eleitoral. Ele estava muito contente. Isso. E agora, então, eu retomo uma coisa que o Vila disse há pouco e até já comecei a escrever um texto aqui que eu vou terminar em casa. Existe um grande problema. Esta fragmentação partidária no Brasil, em primeiro lugar, ela é falsa. Ela não existe. Isto é só um processo de formação de cacicaria política, de caciques políticos. Não existe isso. O Vila falou, olha, é raro uma democracia. Na verdade, os intelectuais como o Vila são sempre cuidadosos, porque eles precisam fazer pesquisa antes. Eu, com a irresponsabilidade do jornalismo, vou dizer, não existe. Não existe democracia ocidental, nem oriental, não existe democracia no mundo que tenha esse número de partidos. Quer dizer, a polarização, o bipartidarismo, ao contrário do que se diz por aí, o bipartidarismo é uma virtude, não é um defeito. O bipartidarismo é uma virtude. Existe na prática bipartidarismo no Chile, existe na prática bipartidarismo na Alemanha, na França, na Itália. Você pode ter um terceiro que sempre entra, mas, no geral, você tem um partido que lidera, digamos, o bloco chamado progressista e um partido que lidera o chamado bloco conservador. Exato. Isto é bom por quê? Porque, de fato, os partidos acabam definindo linhas de atuação, acabam estabelecendo quais são os líderes, qual é o programa e quem quiser que se agregue, sem chantagem, sem chantagem. Porque o que você tem aqui neste quadro é a possibilidade aberta, professor Vila, da chantagem mesmo. Seja chantagem na hora de compor o tempo no programa de televisão. Então, hoje, as coligações são feitas pensando o quê? Fidelidade ideológica, identidade ideológica, identidade partidária? Não. Olha, eu tenho aqui um minuto e meio para negociar na televisão. Quanto custa? Quanto isso rende? É o caso do Maluf hoje. O Haddad discursou na solenidade do palanque ali, começaram, como sempre, os petistas, olê, 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 alá, lulá, 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 lulá. E quem estava no coro? E quem estava cantando? Nós vimos hoje o Paulo Maluf cantando olê, olê, olá, lulá, 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 lulá. Quem diria? Você entende? Quem diria? Eu diria até que simbolicamente tudo faz sentido. Claro. Eu me lembro, vocês se lembram do Kojak, aquele famoso, aquele segurança do Maluf? Sim. Ele chamava Kojak porque era um senhor fortão, irmão do Serginho, chulapa. Era um senhor forte, careca, daí ele se chamasse Kojak, que saia destribuindo porrada em todo mundo. Na freguesia do Ófico. Na freguesia do Ófico, o famoso, inclusive porrada nos petistas. Hoje o seu Zé Genuíno foi votar, cercado de bate-paus, lembrando uma tropa fascistoide, lembrando e se comportando como tal, batendo nas pessoas, socando jornalistas, quebrando equipamento. O PT e o Maluf, o PT e o Maluf acabaram se juntando, veja que coisa, também nos métodos. Antes o Kojak saia dando porrada, agora são os seguranças do Zé Genuíno. E estão todos juntos cantando lula. Nos outros países, quem é condenado por corrupção e formação de quadrilha, passa sempre acompanhado por policiais que o prenderam. Aqui não, eles levam segurança para poder votar. E foi um episódio também... Enrolado na bandeira do Brasil. Enrolado na bandeira do Brasil. Quer dizer, em alguns momentos usou a bandeira para esconder o rosto dos fotógrafos. Quem imaginaria, dia 19 de novembro é o dia da bandeira, né? Quem imaginaria quem fez a bandeira? Que foram as filhas do Benjamin Constant, que acabaram fazendo aquela bandeira, tem aquele quadro lá do... Em casa. É, tal. Acho que é do Décio Vilar, se não me engano. Quem sabe que a bandeira seria usada por um condenado, por corrupção ativa e por formação de quadrilha para esconder o rosto dos fotógrafos e mais 50 capangas para bater nos fotógrafos. E uma senhora de 82 anos que foi jogada no chão. Eu queria chamar a atenção para um dado em São Paulo muito importante, interessante aqui, que é a soma dos votos nulos em branco e... Abstenção. Dos que se abstiveram, né? Dos eleitores que se abstiveram. Tudo somado, a gente chega... Passa de 30, quase 30%. É quase 31%. 31%. O que isso significa? Isso é uma coisa, algum negócio que eu já tinha observado no primeiro turno, que era um número parecido a esse também. Eu observei em algumas outras capitais, eu fui passando, fazendo também uma contagem rápida, e o número é mais ou menos parecido. Ou um pouquinho maior ainda. Outras... Maior ainda. Salvador e tal. Essa de São Paulo foi a maior abstenção desde que foi introduzida a ONU Eletrônica. ONU Eletrônica. Ou seja, é uma coisa extremamente preocupante. Você tem voto obrigatório, vamos lembrar, como é sabido de todos, né? Você tem cerca de um terço do eleitorado que está virando as costas. Há algum problema com a política? Quer dizer, para quem te cai em eleição, é um triunfalismo. Voto obrigatório. Voto obrigatório. Cai naquele triunfalismo. Fica-se discutindo a porcentagem, favorece o candidato A, B, aquele que aparece como vencedor, o marqueteiro que vai parecer como gênio, porque o marqueteiro que ganha a eleição vira o gênio e o preço dele é maior para a próxima eleição. E aí o partido vai obter os recursos daquela forma que nós sabemos como. Bem, aí, mas não discute essa questão. A despolitização da campanha e um terço do eleitorado, em algumas cidades, mais do que isso até, que está se afastando da política. Olha, eu queria chamar a atenção aqui no caso, e não adianta reclamar, porque eu vou continuar. Alguns já andaram me acusando de obscurantista por causa de pesquisa. Obscurantista é fazer pesquisa e errar como se tem errado e errar sempre da mesma maneira. Aqui em São Paulo, o Datafolha tinha dado 16 pontos de vantagem para o Haddad, 58,42. De fato, o Serra obteve 44,41, portanto, mais de dois pontos acima da margem de erro. E o Haddad, 55,59, portanto, também mais de dois pontos acima da margem de erro. Só que aí, ao contrário. Ou seja, o Datafolha, com um pouco mais de dois, mas acertou no Haddad na parte de baixo. E o Serra, ao contrário. Quer dizer, o Serra estava na margem de cima. Sempre assim. Sempre assim. Sempre assim. Sempre pega os extremos, sempre pega os extremos da margem de erro e um pouco além dos extremos da margem de erro, prejudicando o PSDB e, no caso, o Serra e beneficiando o PT. E a mesma coisa que o Ibope, por uma margem maior ainda, porque o Ibope estava 18 pontos de diferença e a diferença foi de 11. O que eu quero dizer é o seguinte. É evidente que ninguém muda de ideia. Essa pesquisa do Datafolha e do Ibope foram divulgadas ontem. Essa mudança de ideia não aconteceu de ontem para hoje. Não aconteceu hoje. E lá atrás já tinham dado 20 pontos de diferença. A diferença entre 20 pontos e 11 pontos é uma diferença gigantesca que desorganiza as campanhas, desmobiliza cabos eleitorais, dificulta financiamento de campanha. Tem alguma coisa errada aí? Ah, é abstenção que não estava contando. Essa desculpa não serve porque aí... Isso aconteceu em Fortaleza, Salvador... Em todos os lugares. Eles têm que ter, eles têm que contar com isso também. Faz parte da circunstância. Pesquisar é levantar esse dado. Está certo? Então, aí, olha... E os treques erraram também. Os treques dos partidos. Os treques dos partidos. Então, eu até tinha escrito ontem um texto dizendo assim, vamos ver se nós vamos ter que jogar as pesquisas no lixo ou se os partidos vão ter que jogar no lixo os seus respectivos treques. Eu disse, na pior das hipóteses, vai acontecer as duas coisas. Hoje são as duas coisas. Porque também o treque do PT... Atenção, o treque do PSDB dava um empate técnico. O treque do PT estava um pouco acima do empate técnico a favor do Haddad, mas não muito. Daí que eles estivessem também desesperados, sem saber o que ia acontecer. Então, está uma grande confusão aí nesta área. Os partidos estão... Eles próprios estão rendidos pela linguagem técnica dos especialistas, que a esta altura especialistas não são. E os institutos erram e não falam nada. Nada, daqui a pouco estão de volta. É, que não falam nada. A diferença de 11 é gigantesca. É gigantesca. De 16 e 18 ontem para 11 hoje, e de novo não vão dizer nada. Isso em números absolutos é uma coisa espantosa. E aí estão dizendo assim, não, mas está quase na margem de erro. Mas, espera aí, a margem de erro já é margem de erro. E o tal do intervalo de confiança, que eles falam, não, se 95 vezes fizermos essa pesquisa, quer dizer, 95 vezes daria errado do mesmo jeito? E saber que isso foi tempo. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E quem acompanhou a propaganda da televisão nos últimos dias, os dados do Ibope foram usados à exaustão. Claro. Inclusive mostrando a diferença e dizendo o total em votos nominais, que era um X, um número fabuloso e tal. Então aparecia. E isso influenciou o eleitor, claro, desorganiza a campanha, tem a questão dos recursos, tira o pique de qualquer campanha. Isso se repetiu em várias colégios eleitorais. Induz a abstenção. Induz a abstenção. Tira a voto do sujeito que está derrotado com essa margem, porque o cara diz, não adianta eu ir que já perdeu mesmo. É isso aí. Eu ouvi hoje isso. Aliás, eu queria aproveitar, como estamos falando de São Paulo, que sem dúvida foi a eleição mais importante, foi a cidade mais disputada, a Denise de Aracaju, ela quer saber se o Serra perdeu mais pelo desgaste da figura dele ou se foi uma vitória do PT. Isso é um tema que eu jogo para vocês. E para o Reinaldo especificamente, o Felipe McShower, de Campos, pergunta qual é o futuro político do Serra. Pergunta para você. Reinaldo. Bom, eu não sei qual é o futuro político do Serra. Aliás, desculpe, Reinaldo, eu queria ver o seguinte, o que a gente acha da campanha, daquele erro, se houve erros da campanha de Serra, o que aconteceu? Olha, vamos lá. Para falar do... Então, vamos começar. Qual foi o grande problema aqui em São Paulo? O grande problema aqui em São Paulo foi uma administração desgastada. O Serra foi visto como candidato do continuismo e, em certa medida... O Adá, o Kassab, era coisa dele. A gestão do Kassab, eu já tratei disso no programa anterior, a gestão do Kassab foi impiedosamente atacada e ainda é pela imprensa paulistana, que resolveu aderir a um delê da Kassab, aí destrua-se Kassab, pautada por uma ONG chamada Nossa São Paulo, que é uma ONG petista, que pauta hoje os jornais. A Nossa São Paulo manda a pauta para os jornais e os jornais vão lá e fazem a matéria segundo a ONG Nossa São Paulo, segundo o que a ONG Nossa São Paulo determina. Só para dar um exemplo prático, Augusto, se acho que dá tempo? Claro, claro. Rapidamente. Então, por exemplo, durante três, quatro anos, já na gestão Serra, se falava o quê? A gestão do PSDB, do Serra e depois do Kassab, investe mais nos bairros ricos do que nos bairros pobres. Tinha essa coisa. O que eles faziam? Era falso. Eles pegavam o orçamento da Secretaria de Subprefeituras, que representa nem 4% do orçamento total da cidade, e pegava só o uso desses nem 4%, a distribuição dessa verba que, de fato, acaba indo mais para os bairros, mais populós, para os bairros que têm mais infraestrutura, porque é verba de zeladoria. E não contava o conjunto das verbas. Por exemplo, o hospital público foi feito em área de periferia. Asfaltamento é feito em área de periferia. Você não faz asfaltamento no centro da cidade que já está asfaltado. Os aparelhos de saúde é a mesma coisa. As escolas que foram construídas, as amas. Então, os jornais, não obstante, transformaram isso. Serra, Kassab investem mais em área rica do que em área pobre. Isso, é claro, vai desgastando a gestão. Então, houve uma injustiça brutal com a gestão do Kassab. Está feito. O Serra foi visto como candidato da continuidade, colou-se isso, criou-se a ideia do novo, do novo, do novo, e houve esse desgaste. Eu acho que a campanha teve alguns problemas, mas o Serra, no geral, apresentou suas propostas, politizou e fez bem a disputa. Tratou de mensalão, sim, porque agora tem assim, não deveria ter tratado de mensalão. Deveria, sim. Deveria ter tratado, tratou, fez muito bem. É uma disputa de caráter político. É uma disputa de caráter político. O problema é que a derrota, depois da derrota, nunca tem responsável. A vitória, todo mundo quer. Não acho que a campanha tenha sido especialmente desastrada, não. Acho que deveria ter percebido antes, aí sim, que havia esse desgaste muito grande do Kassab ter trabalhado melhor. Teria sido melhor se o Kassab apoiasse o Haddad. É, teria sido melhor se o Haddad apoiasse o Haddad. Quanto ao futuro político do Serra, veja só, eu vi hoje na televisão, de uma maneira que me pareceu, além de deselegante e desrespeitosa, uma espécie de, uma tentativa de enterrar uma liderança política como ele, precipitada sempre. Arthur Virgílio perdeu a eleição para o Senado no Amazonas há dois anos, e agora se elegeu prefeito de Manaus. Aos 66 anos. Aos 67 anos, 66, 67 de novembro agora, venceu com mais 60%. Acho que talvez tenha sido de maior diferença agora. Foi. 69%, acho que é isso? 65,95%. Exatamente. E foi eleito, depois dos institutos terem feito uma lambança danada lá. Então não dá para ficar enterrando político de véspera. A morte política só ocorre com a morte física, ou nem, às vezes, nem com a morte física. Como é o caso do Getúlio. Nem assim. O ACM teve que renunciar por causa do escândalo lá do ACM, por causa do escândalo do painel, voltou e se elegeu de novo. E morto continua influenciando a eleição. E morto continua influenciando a eleição. Então, assim, esse negócio de ficar enterrando os políticos, é claro que a situação não é confortável. Ele tem, vamos ver que caminho ele vai adotar, eu não tenho ideia. Eu sei que ele continua, a despeito do que digo, ele continua a ser uma liderança importante do PSDB. Ele continua a ser, e isto eu asseguro, enfim, acredite quem quiser, mas ele continua a ser uma das cabeças mais lúcidas do PSDB e continua a ser uma das pessoas mais capazes do partido, capazes de entender, inclusive, o que está em jogo na economia e tal. Como o partido vai utilizar isso? Não sei. Vai utilizar? Não sei. Vai tentar encostar na guerra interna? Pode acontecer. Então, o futuro, não sei. Sei que ele continua a ser uma liderança importante e está no pleno gozo das suas faculdades mentais e físicas também, porque demonstrou uma grande resistência agora. Perfeito. Vila, teu comentário final sobre São Paulo para a gente passar para outras cidades. Olha, eu acho que a eleição aqui acho que revelou algumas coisas. Primeiro que a campanha do Serra, em certo momento, foi uma campanha solitária. O partido aqui em São Paulo é um partido fragmentado, absolutamente fragmentado, e as principais lideranças, exceto tanto o governador que teve alguma participação, não participaram da campanha. Por exemplo, o deputado federal José Aníbo chegou a ter um candidato de vereadores, que ele apoiou um rapaz até, que eu vi uns cartazes até na minha região, que foi dar apoio ao Haddad no segundo turno. Quer dizer, algo assim, escandaloso e tal. Então, é aquela ideia de que eu prejudico o Serra e vou me favorecer daqui a dois anos. Não, se você afunda o Serra, você pode afundar junto também. Mas é aquela ideia, aquela política bem pequena, bem pobre, bem medíocre, porque não consegue, inclusive, explicar qual é o seu projeto. Então, você tem um partido fragmentado e tal. E essa fragmentação prejudicou terrivelmente a campanha, em termos de recursos, em termos de estrutura partidária, a questão para qual caminho a campanha ia. A campanha teve dificuldades no decorrer do embate, que o PT jogou todas as suas forças, o PT nacional, o PT regional e o PT municipal, mas o ex-presidente Lula, eles jogaram todos, e aí atuaram de forma unida. Inclusive, um exemplo para o PSDB, como é que eles atuaram de forma unida, principalmente quando eles resolveram os seus problemas internos, que era a questão da Marte Suplicy. Quando ela recebeu o Ministério, se a gente olhar a curva do Haddad, a coisa se consolida, a curva de ascensão, porque ela coloca suas bases, e ela tem nas regiões mais extremas da cidade, que foram determinantes até para a vitória do Haddad, como ocorreu hoje e tal. Então, no caso do Serra, ele ter recebido quase 45% dos votos foi uma grande vitória, porque ele não teve apoio nenhum da estrutura do partido, as grandes lideranças estaduais, sumiram as lideranças nacionais, nem precisavam se ter presentes, porque elas não têm qualquer influência em São Paulo, Aécio Neves, por exemplo, não precisa nem passar aqui, porque não representa nada, tal, no jogo político aqui. E ele, na verdade, caminhou sozinho. E, para concluir, a politização da campanha, da questão do Mensalão, foi essencial. Não é isso que explica a derrota, e vem aqueles, porque a população quer saber do buraco, não quer saber do Mensalão. Ou, como eu acabei de ler agora num site, dizia assim, tripudiar sobre os condenados, a população não gosta, tal. Então, são aquela montanha de bobagens, supostamente analíticas, e que transformam uma vitória na cidade de São Paulo, do PT, como se fosse uma vitória mundial, tal. Então, a questão mesmo, o Serra, ele teve controle. Os jornais, concordo, que fizeram um noticiário, francamente desfavorável. Contrava. Bateram, bateram, bateram. Tinha dia que você abria na internet, era inacreditável. E a figura do prefeito Kassab, que hoje eu vi uma cena, e essa realmente estou para concluir, agora o Serra discursando, estava ele, foi a receber, todo mundo estava lá, o Serra no meio, ao lado direito do Serra, do seu lado direito, o senador Aluísio Nunes Ferreira, e do lado esquerdo, o governador Geraldo Alckmin. A Câmara focou nos dois, e eu falei, cadê o prefeito Kassab? Está fora. O prefeito Kassab estava lá, estava fora da foto. Ou seja, aquela representação do discurso feito pelo Serra, reconhecer a derrota, evidentemente, fazer uma avaliação, ele não estava ali, e era ali já a demonstração, olha, eu não tenho nada a ver com essa derrota. E aí voltamos a Nárcio Renaldo, que eu concordo. Eu não perdi, eu ganhei, eu ganhei porque eu vou me compor com o prefeito aqui, e vou me compor com o governo federal, e pronto. Perfeito. Vamos lá, desculpa só, mas, olha, eu acho que não dá para deixar passar. Nós até comentávamos aqui, a Marta e o Mercadante, hoje, comentando a eleição aqui em São Paulo, Marta e Mercadante foram votar e foram ouvidos por repórteres. Fernando Henrique foi votar e foi ouvido por repórteres. Marta e Mercadante e ouvido por repórteres. Paulo Serra, Marta, dizendo que ele se enforcou com a corda, que ele é uma pessoa traiçoeira, imagina, traiçoeira. Ela acha que o Serra, quando ganhou a eleição dela, traiu. Ele deveria ter deixado ela ganhar. Deixado ela ganhar, claro. Tem que ser gentil com a senhora. Tem que ser gentil com a senhora. A Marta vai ganhar a eleição dela. Traiçoeira e tal e o Mercadante é a mesma coisa. Dois ministros de Estado. Dois ministros de Estado que não tem o decoro necessário para dizer, ó, viva a democracia, essas coisas que se dizem. Aí o Fernando Henrique foi ouvido. O Fernando Henrique foi ouvido e disse o quê? É, de fato, existe uma pressão pela renovação, o PSDB também precisa se renovar. Ou seja, o Fernando Henrique adere à metafísica petista. E o petismo vai para a pauleira, vai para o tudo ou nada. Isso explica por que um partido vai estar no terceiro mandato à presidência da República e o outro encolhe. Perfeito. E o Reinald, nós estávamos conversando há pouco, acompanhando o noticiário e a interpretação dos analistas de TV é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, o Haddad é a renovação. Já o ACM Neto, eleito prefeito de Salvador, com 53%, ou mais que isso, aos 33 anos, ele é o quê? A nova roupagem. A nova roupagem do Academia. Não. Sendo que o carlismo todo está com o Jacques Vaz. O Haddad não é a nova roupagem dos mensaleiros. Não, não. Não. Agora, o ACM Neto, esse não. Não, não é a nova roupagem dos mensaleiros, do lulismo, porque foi o Lula que chegou aqui na base do Detaço e pôs o candidato. Exatamente. Não, ele é a renovação. Ele dá uma sobrevida segundo a interpretação da Globo. Ele dá uma sobrevida ao DEM. Quer dizer, não é uma coisa importante, a prefeitura de Salvador, etc. Ganhou de um adversário que se valeu de insultos, se valeu de violências e se valeu de cabos eleitorais como o Lula e a Dilma que ofenderam o candidato da ACM. Na Bahia, em Salvador, Fondé, a Dilma fez o discurso mais violento. Aí já estamos falando de Salvador, então. É, já passamos para Salvador. Fez o discurso mais violento, mais violento. A gente tratou disso aqui mexendo até com a estatura física do ACM Neto, que tem o 1,68 m. A presidente Dilma acho que gente de 1,68 m não consegue fazer uma administração boa. Segundo ela, uma administração pequenininha. Ela tentou ser sutil e a Dilma, quando resolve ser bem-humorada, é um problema. Eu prefiro ela mal-humorada. Eu prefiro ela mal-humorada porque ela é muito mais engraçada do que quando ela é bem-humorada. Quer dizer, porque isso é preconceito, é uma tolice gigantesca. Milícias fascistoides na Bahia, a gente comentou aqui, o ACM Neto tinha que esconder a sua agenda. Se manifestaram hoje de novo enquanto ele foi votar. De novo, a mesma coisa, perseguição na rua. Perseguição na rua. Um negócio absolutamente detestável. Não obstante, houve-se até ver uma nova roupagem. Quando você diz nova roupagem, você está dizendo que o outro está se travestindo, se maquiando, para parecer o que não é. Exatamente. E que, portanto, isso é um processo ilegítimo. A nossa... Isso realmente me irritou muito. O autor do comentário está dizendo, em última instância, que não é legítimo ele ganhar a eleição. Que a única coisa legítima em Salvador era o PT ganhar. É isso. Disso está sendo composto um pouco... Disso se compõe a metafísica influente, digamos, de certa imprensa na cobertura da eleição. Capital do Estado governado pelo PT. Exato. Jacques Vargas é possível candidato à presidência. Está aí. Está tendo de se explicar. Não, e no caso dessa, realmente foi uma... Ele ganhou quase que sozinho o ACM Neto numa situação... E as pesquisas de opinião no primeiro turno o colocavam sempre em situação desfavorecida. Ele ganhou o primeiro turno, apesar que a pesquisa dizia o inverso. E quando ele foi para o segundo turno, você tem um bloco que fica ao lado do candidato governista, o Pelegrino e tal, e com apoio do governo estadual e a ida da presidente Dilma e a forma, isso que... Tem de reforçar isso. A linguagem baixa que ela usou. Foi lá que ela disse que tinha um time também. Não sabia de se rir, que nem era do time. Não sabia nem falar o nome do bairro onde ela estava. Cajazeiras ou Casageiras. Casageiras. Jamais se saberá. Então, ela fez um ato indigno numa presidente da República. Você imagina o Obama sair de Washington e parar em Los Angeles, por exemplo, e falar assim, vocês vão eleger o candidato tal aqui em Los Angeles, tal, porque o outro opositor é um baixinho e vai fazer... Seria o último discurso. Seria o último discurso. Aqui é visto naturalmente. Essa imprensa que faz elogios, que ela é institucional, que ela é isso, que ela é aquilo, esquece. Eu ouvi uma outra senhora hoje, desculpe, eu ouvi uma outra senhora comentarista também dizendo porque a presidente Dilma que procurou manter essa é uma posição de equilíbrio e equidistância. Ah, total. Ela discursou em vários palanques, a posição, inclusive, eles estão duplos. O Reinaldo, olha aqui, o Bruce Guimarães de Campinas, ele faz uma referência que é a eleição na Bahia interessante. Ele pergunta se nós achamos que o PMDB, que na Bahia, que em Salvador apoiou o ACM Neto, pode se aliar com o PSTB em 2014. eu não acho que essa eleição, essa eleição municipal, eu acho que não tem esse peso todo, não. Não tem a menor. O que existe é uma, o que existe é um partido feito, é um conglomerado de lideranças regionais, que é o PMDB, que se alinha a algum lugar. E aí, olha, qual é o nome do moço? Bruce? Bruce. Aí é o seguinte, Bruce, se a economia brasileira entrar numa espiral negativa, horrorosa, a população for para a rua e tal, não vai acontecer, mesmo que a economia crescendo um e meio agora, características particulares desse baixo crescimento que impedem que você tenha essa percepção, inclusive, de que o país está mal, porque está mal, não está bem, mas não há essa percepção. Portanto, a Dilma está fortíssima, o PMDB já renovou, já está claro, houve ali um primeiro ensaio do Eduardo Paes, tentando lançar o Sérgio Cabral como vice, o nosso presidente do PMDB, o Michel Temer, com aquele ar sempre muito enigmático, que o ACM, avô, dizia, parecer, como é que ele chamava? Mordom, Mordom e Puneado. Reagiu com aquela energia toda, mas deixou claro aquela coisa sibilina que ele tem, tem mesmo. pronto, já fizeram as pazes, o PMDB está junto, olha, o PMDB está junto, o PSD do Kassab está junto, com a Dilma, não acredito na dissidência do PSB. Nada que um bom ministério ou um mau ministério não resulte. Não acredito na dissidência do PSB, acho que esta é uma das grandes apostas erradas que os tucanos já estão fazendo. Deixa eu aproveitar, então, vou na tua carona, vamos tratar dos embates, das colisões frontais, aparentemente frontais, em Fortaleza e Cuiabá, onde se enfrentaram PT e PSB. Em Fortaleza, Roberto Claudio, de 37 anos, é o prefeito eleito, ele venceu o humano de freitas do PT, que tem 42 anos, a diferença foi de 3 pontos, percentuais, por aí. Em Cuiabá, vamos ver aqui que a gente já trata dos dois casos. em Fortaleza, será que eu estou com o número errado? foi mais, foi quase, não, foi 6 pontos. Aqui, desculpe, o erro foi meu, 53,02 e para o Roberto Claudio e o humano de freitas conseguiu 46,98, até porque as pesquisas erraram. Fortaleza foi um lugar que errou. E eu já aproveito para introduzir a eleição em Cuiabá, em que se elegeu Mauro Mendes, do PSB, que tem 42 anos, ele teve 54,65% total de votos e Lúdio Cabral, favorito em todas as pesquisas, até o fim, teve 45,35%, quase 10 pontos a menos. Por favor, vocês analisem aí o choque e o que pode acontecer com isso? O Reinaldo já começou a dizer que não vai acontecer. Não, é provável que o caso do Ceará é uma briga da família Ferreira Gomes, o governador Círio Gomes, Círio Gomes, o seu irmão, que já foi ministro, já foi prefeito, governador, com a prefeita, que tinha baixos índices, inclusive, de popularidade, tinha sido muito criticada, especialmente a sua segunda gestão, etc. Eles tinham um acordo, aquele acordo acabou sendo rompido, lembra um pouco o caso de Recife. Eles tinham um acordo, havia uma identificação que se fosse um candidato do PT, o PSB apoiaria, ela não quis indicar aquele candidato. Eles dividiram e aí partiram para o confronto e tal. E a família Ferreira Gomes usou de todos, é claro, você tem o governo do Estado, trouxe, inclusive, diz os relatos. O governo se licenciou, né? O governo se licenciou, só para fazer campanha, trouxe um monte de militantes do interior, tal, tomaram a cidade, etc. e conseguiram ganhar a eleição. No caso do Recife, também, já no primeiro turno, também já tinha ocorrido esse rompimento e tal. O PSB quer negociar mais. É, convém não esquecer o Recife, já decidido o primeiro turno. E Campinas também tiveram o embate e o PSB levou também. E o PSB levou por 20 pontos, muito acima, por sinal do que falava os estudos de pesquisa. Então, é interessante ver que... O Ocef esteve em Campinas também. Também esteve em Campinas. Agora, a questão toda é que o PSB está querendo negociar um espaço maior no governo federal. Esse negócio de ficar só com aquelas migalhas, tal, porque é interessante que parece que eles não estão assistindo o julgamento no STF. Porque a relação que eles têm com o Poder Central é o mesmo. Todo mundo que é ministério que tenha muita verba. Não é que eles tenham um projeto para aquela área, por isso que eles querem se fazer parte daquele ministério, não. Eles querem um ministério que tenha muito dinheiro. E a gente presume que eles vão fazer com aquele muito dinheiro porque nós estamos assistindo, durante tantas semanas, o processo do julgamento do Mensalão. É uma versão do Mensalão. Você entrega o ministério com o cofre em junho. É o neo-valerioduto. Então, é uma criação que dá mais segurança, inclusive. Claro. Porque também na hora que estoura o negócio, não é você ou o outro. É o valerioduto legalizado. Legalizado. É o valerioduto, porque é a história, não, é ele, aí você troca o ministro. E aí resolve o problema tal. Ela fez isso sucessivas vezes, a presidente Dilma tal. Então, na verdade, é achar que Eduardo Campos vai ser, e é isso que o Reinaldo tocou, vai ser um aliado do PSDB na eleição. Que o Aécio está, ou que o Aécio, sinceramente, está articulando, eu acho que sempre dá tudo errado. Ele é um líder provincial. Ele só fica em Minas. Ele não é um líder nacional. Ele fez um discurso no Senado, que era um discurso de Winston Churchill. Ele acha que a eleição é indireta. É indireta. Ela articula. Ela articula. Ela articula. Ele tem o voto direto. Ele esqueceu. Ele fez o discurso no Senado, que é um discurso de Winston Churchill. Olha, foi tão pífio que nunca mais ele falou no Senado. Ainda bem para ele, para nós e para todos. Então, essa aliança, não, que eu estou articulando com o Eduardo Campos, são jovens, aí vem a história. Então, são jovens, etc. Então, o que pensa o Eduardo Campos? Sobre o Brasil, que não seja aquela coisa que mais... Eu ainda não sei. Eu também não sei. Eu sou a única coisa nacional do Eduardo Campos, uma pessoa doce, agradável, no trato. A única coisa nacional que eu me lembro dele é o escândalo dos precatórios. e a mãe que ele nomeou para o TCU e que fez aquela coisa... Que fez a lambança chamada lambança. Que fez que ele queria livrar o pessoal do mensalão. É o pessoal do mensalão. É que foi um escândalo e foi devidamente repreendida pelo Supremo. Essa história é uma das apostas mais alopradas. Aliás, outro dia eu estava vendo um sujeito que eu detesto falando essa mesma coisa. Detesto não pessoalmente as ideias. E é do lado de lá. É um pensador desses pensadores a soldo que o petismo arruma. E, claro, ele está dizendo óbvio, está reproduzindo a versão do partido que o PT também sabe que o Eduardo Campos não vai sair. E não há nenhuma razão lógica, objetiva para ele sair. Ele cresceu o número de prefeituras e o PSB. Cresceu o número de capitais. Tinha três, agora tem cinco. Não tem nenhuma grande capital, mas, de qualquer modo, ah, tem Belo Horizonte. O que significa? Tem Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é aquela coisa, um pouco Aécio, um pouco, ah, não é exatamente só Eduardo Campos. Ele vai negociar mais espaço. Quer dizer, daqui a dois anos a popularidade da Dilma por um acaso vai estar assim, vai estar 40% de ruim e péssimo e só 25% de ótimo e bom. Acho que não. No andar da carruagem, ela disputa a reeleição com uma popularidade próxima de 70%. Porque é em nome de que o seu Eduardo Campos vai sair da máquina do governo federal e correr o risco de enfrentar uma presidente que tem essa popularidade no Brasil, não em Pernambuco. Porque a popularidade do Eduardo Campos é altíssima em Pernambuco. Eu acho que você respondeu à pergunta do Ítalo Kubitschek, que já é uma pessoa, vocês responderam, que pergunta quem sai mais fortalecido das eleições municipais para a disputa presidencial? Aécio Neves ou Eduardo Campos? Está respondido. É porque os dois, inclusive, dificilmente... E pode ser, viu, que o Aécio esteja fazendo todo esse barulho e não seja candidato em 2014, não. Por quê? Em 2014, o Anastasia não pode ser candidato à reeleição em Minas Gerais, como é sabido. Ele assumiu o mandato do Aécio e foi reeleito o Anastasia. Quem é o candidato forte que eles têm em Minas e sabe que a máquina do PT é forte em Minas? Não tem nenhum, a não ser o Aécio. Então, pode ser que o tal projeto nacional termine, na verdade, nas alterosas, entre as montanhas. Ou seja, seja um jogo e não aconteça nada tal. Assim como o Eduardo Campos não vai se aventurar, não vai trocar um mandato seguro de senador e uma reeleição, colocar alguém lá do seu grupo político no governo de Pernambuco, já que ele não pode ser candidato à reeleição e tal, garantir, portanto, a base provincial, porque no Brasil é um país enorme e como os partidos são frágeis, o cacique depende muito do seu Estado. Então, o cacique, ele é forte nacionalmente porque tem poder no seu Estado. O inverso não é verdadeiro. Então, ele precisa ter o poder no seu Estado porque ele não tem... É diferente dessas legendas que ficaram na história do Brasil, o varguismo que você citou e tal. Ele era fraco no Rio Grande do Sul. É importante lembrar que ele perdeu para o antigo PSD várias eleições no Rio Grande do Sul e ele era forte nacionalmente. Então, a grande questão que se coloca para Eduardo Campos e para Aécio Neves é não poder perder o poder no seu Estado, Pernambuco e Minas Gerais, respectivamente. Pode ser que todo o barulho da Aécio termine ele sendo candidato a governador de Minas Gerais. Vamos para Vitória, ali perto, de Minas. O resultado de Vitória, Luciano Rezende, de 50 anos, é o novo prefeito. Ele foi eleito, é candidato pelo PPS, 52,73%. E Luiz Paulo, Veloso Lucas, de 55 anos, teve 47,27%. aqui também houve erro nas pesquisas e aqui é um caso singular, são dois candidatos de partidos da oposição se enfrentando. E esquecemos que Irini Lopes, ex-ministra, desapareceu na poeira do primeiro turno, que o PT não existe lá. A Irini Lopes, a ex-ministra das mulheres, que o mais notável que ela deixou de sua passagem no Ministério foi ter invocado com uma propaganda envolvendo a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. É, porque ela achou que ela era muito machista. Se o brasileiro preferia a Irini, aí está tudo errado mesmo. E a outra característica, não adianta, porque isso está na internet toda, ela que me perdoe, a outra característica é que ela é uma sósia do humorista Laerte quando vestido de mulher. Outro dia, a Folha deu a foto do Laerte. Isso, no lugar. Com o candidato. É fantástico. Você entra no Google Imagens e pede Laerte vestido de mulher ou Irini, as fotos são misturadas. Cuidado, Leitor, você nunca sabe quem é quem. Agora, isso é uma característica interessante, porque os dois lados diziam assim, olha, eu não tenho nada com o PT, porque o PT é muito impopular. No Espírito Santo. Eles já repetiam isso. Não, não, eu não sou petista, eu não tenho nada a ver com petista, então o PPS dizia, isso eu sou oposição. Aí o outro diz, não, eu também sou oposição. Bom, vamos para Curitiba. Prefeito eleito de Curitiba, Gustavo Frutti, de 49 anos, foi eleito pelo PDT, se tornou conhecido como deputado federal pelo PSDB na CPI dos Correios, que acabou investigando o escândalo do Mensalão. Ele venceu Ratinho Júnior, do PSC, que tem 31 anos, e teve 39,35%. Ele é um caso interessante, acho que da gente ver como que é política no Brasil, que são as questões mais estruturais e tal. Ele foi um excelente deputado na CPI dos Correios, foi um subrelator que teve uma atuação, muita gente no Brasil mesmo, conheceu muito pouco, ficou eu conhecendo. Foi muito combativo. Foi muito combativo, todo mundo falava dele e tal. Foi reeleito com uma grande votação em 2006, deputado federal e senador não ganhou, não foi eleito, foi duas vagas em 2010, mas por muito pouco, uma fraçãozinha ali para ele não ser eleito senador. Ele seria o candidato natural a prefeito de Curitiba, porque ele tinha uma base forte em Curitiba. O pai, o Maurício Furio foi um político muito conhecido também, já falecido no Paraná, etc. Mas, aí vem a questão dos caciques, donos de partido. O Beto Rich, que não tem a habilidade do pai, vale lembrar, a habilidade não é genética, deu um chega para lá, ele fechou as portas, o impossibilitou de ser o candidato do PSDB. Seria o candidato natural? Seria o candidato, né? E fechou. Aí, ele tinha um projeto pessoal, lembra um pouco o caso do Eduardo Paes, só que no caso do Eduardo Paes, o PSDB não existe no Rio de Janeiro, ele só podia ser prefeito no Rio por outro partido. Até acho que pelo PSOL, mas pelo PSDB no Rio não dá. Não tinha jeito. E aí, ele saiu, foi para o PDT. E aí, mistura essa coisa. Comprometido com o projeto da candidatura da Glaze. Do casal ministerial, que nós somos um país que tem um casal ministerial. Casal único. Imagina se fosse um casal do PSDB, cairia o mundo, né? Mas o casal do PT pode. Aí, o projeto do casal lá para o Paraná, tal. E aí que é o problema, porque ele teve, e aí que é terrível, né? É porque você teve uma atuação combativa no Mensalão e agora está aliado no primeiro turno já, né? Com o PT. Paulo Bernardo e a Grise Mófima. E aí o desastre do Beto Richa aí é que veja você. A jogada errada é, não, o meu candidato vai ter que ser o Dulce, porque, que é o atual prefeito, porque isso já é uma amarração para a minha candidatura, a recandidatura ao governo. É uma amarração, só que o outro perdeu. Esqueceram de combinar. E ele poderia estar com o prefeito eleito, que estavam disputando ali. Enfim, e é isso, né? Os dois sub-relatores mais destacados da CPI do Mensalão, Gustavo Fruit, em Curitiba, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que se tornaram notáveis pelo embate duro ali contra os mensaleiros, hoje são aliados do PT, aliados do presidente Lula. No momento em que você tem as condenações confirmando o discurso deles. confirmando que eles estavam certos. É coisa de duro. Em compensação, temos aqui, olha, Manaus. 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 Arthur Virgília, o prefeito eleito, ele tem 66 anos, como já dissemos, e teve praticamente 66% dos votos. Venceu Vanessa Graziottin, do PC do B, tem 51 anos, e teve 34% dos votos. Eu até registrei o seguinte, na última campanha de 2010, eu achei que o Arthur Virgílio, quando ele disputou o Senado e perdeu para Vanessa Graziottin, eu achei que ele fez uma campanha tímida, ele estava meio encolhido, ele se apresentava como senador independente, quando ele sempre foi um oposicionista muito combativo. Agora ele retomou a postura anterior, ele enfrentou todo mundo e venceu, porque ele enfrentou o governo estadual, o Eduardo Braga, é o senador, enfrentou o Lula, Dilma, o PC do B, o PT, e venceu com um resultado extraordinário. Com vocês. Em 2010, também declararam a morte política dele. Também. Gozado. Então, agora, nós estávamos assistindo muitos pela televisão, declararam a morte de A, de B, é curioso. E o Arthur Virgílio é interessante, porque ele teve provavelmente a maior vitória, eleitoral dessa, em termos percentuais, dessa eleição, desse segundo turno. Acho que ele superou, está quase junto com o, no primeiro turno, a vitória do prefeito de Porto Alegre. Mas ele está pertinho. Pertinho. Foi uma vitória também, realmente, muito expressiva. Enfrentou, porque o Lula, eu considero um inimigo visceral. Inimigo. Persegue. Persegue o Arthur Virgílio. Ele tem prazer nisso. Enfrentou tudo, venceu as eleições. E é uma espécie de, numa região também, na região norte, em que o PSDB tem encontrado muitos problemas nas últimas eleições e tal. O PSDB venceu também em Belém. Venceu também em Belém. Em Belém. Então, acho que são, portanto, acho que é uma vitória muito importante, essa vitória lá em Manaus e que agora, vamos ver agora, ele já tinha sido prefeito, vale lembrar, né? Isso. Ele já tinha sido prefeito e tal. E essa questão de ter uma liderança também do PSDB, apesar de ser uma prefeitura, mas isso é de uma cidade importante, claro, que é sempre falado, de ter essas lideranças nacionais que o PSDB precisa para a sua sobrevivência, ter um maior número de lideranças, lideranças expressivas nacionais. Ele não pode ser só um partido do Sudeste, ele tem que ser um partido do Norte, do Nordeste. E essa eleição foi aparecendo... E no Ceará ele praticamente desapareceu. Desapareceu, desapareceu, porque toda vez que o Tasso lança o Marcos Carlos, lançou o Marcos Carlos, o candidato da prefeita, teve 3% agora na última eleição. Então, isso faz bem para o PSDB, essa pulverização pelo Brasil, você ter lideranças expressivas e buscar essas lideranças em um discurso nacional, que é difícil, porque no caso de Manaus, a complicação é a questão da Zona Franca. Inclusive, foi explorado na campanha municipal a questão da Zona Franca, porque tinha sido feita uma solicitação, não me lembro bem qual, junto ao Conselho de Fazenda Nacional, feito pelo governador Geraldo Alckmin. Que ele andou criticando os privilégios. Que ele andou criticando os privilégios. E disse, eles, 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 eu suponho que sejam aqueles que não estão com ela. Eles são mistéricas. Eles, eles queriam acabar com a Zona Franca. Tenta não jogar isso nas costas do Arthur Virginia. Imagina se o Arthur Virginia, em algum momento, alguma vez na vida, sonhou em acabar com a Zona Franca. Quem quase destrói a Zona Franca de Manaus, chama-se, aliás, é uma história exemplar, procurem no bloco, eu conto tudo lá, do passado. Quem quase destruiu a Zona Franca de Manaus foi o PT. O Zé Sarney, o Zé Sarney, apresentou uma proposta que expandia a Zona Franca para metade do território brasileiro. Isso. Pegava todo o Centro-Oeste, mais uma parte do Nordeste, expandia a Zona Franca. Quer dizer, deixaria de ser de Manaus e passaria a ser a Zona Franca de qualquer lugar. E passaria a ser uma zona, literalmente, porque acabou. A Zona do Sarei. A Zona do Sarei. E aí, o Mercadante fez, talvez, o momento mais notável da história do Mercadante não é quando ele tentou mudar o sentido da palavra irrevogável, tentando fazê-lo aparecer irrevogável. Não. Foi quando ele fez um discurso em nome de São Paulo e disse o seguinte, então, o senador, que ele reconhecia que o projeto era ruim, mas que ele, na condição de senador, não poderia votar contra um estadista como o José Sarney. Então, veja só, quem quase acaba com a Zona Franca de Manaus nós fomos aliados da Dilma. Quer dizer, nunca o Arthur Virgílio, quando o Arthur Virgílio tentou acabar com a Zona Franca de Manaus. Bom, antes de voltarmos à região de São Paulo, nós vamos passar pela última capital, que é Florianópolis, a última das que a gente vai comentar aqui. Porque lá, o prefeito eleito é do PSD. Isso. Primeiro prefeito do PSD. César Souza Júnior, 33 anos, foi eleito com 52,64% dos votos. Ele venceu Jean Loureiro, do PMDB, 40 anos, que teve 47,36%. O que significa? Que importância tem? É o antigo DEM. Uma capital para o PSD. Não tem. É o antigo DEM. O DEM em Santa Catarina sempre foi forte, da família Bornhausen, que tem influência ali. Migrou quando o Kassab, o Bornhausen sempre foi um aliado do Kassab, na disputa interna ali com a outra ala do DEM, do ACM e tal. Migraram juntos, saíram juntos. E esse é o antigo DEM de Santa Catarina. Tanto é que o DEM de Santa Catarina propriamente sumiu. Perfeito. Então, não custa registrar que o PDT, que está desaparecido aqui do noticiário, porque ele já sumiu no primeiro turno, o PT da ministra Idelí Salvat. Idelí Salvat. Tantas glórias e tradições. É, que passou muito, deixou sua marca no Ministério da Pesca, tal, todo mundo sabe as grandes... Então você pega assim, não, a grande vitória do PT, ganhamos. Rio Grande do Sul perdeu, Porto Alegre perdeu, Florianópolis perdeu, Curitiba, nada a ver. Candidato aqui em São Paulo. Isso vai para o Rio de Janeiro, é de outro partido. E aí vai. Vai indo, vai indo, vai indo. Enfim, aí voltamos... Passa a vitória, Salvador... Voltamos então para São Paulo para comentar, quero que o Reinaldo dê o pontapé inicial, comentar o Cinturão Vermelho, chamado Cinturão Vermelho aqui. Olha, o PT manteve, vamos ver, no Cinturão Vermelho, recuperou Santo André, é importante. Manteve Guarulhos, é importante. Mauá, Mauá, ganhou. Vitória, sim, importante e tal. Mas perdeu o Diadema. Diadema aconteceu uma coisa engraçada. Diadema é a primeira cidade em que o PT obteve uma prefeitura em 82, assumiu em 83, com o Gilson Menezes. E o Gilson Menezes sucedeu um prefeito chamado Lauro Michels, que é tio-avô do prefeito que agora, 30 anos depois, retira a prefeitura das mãos do PT, o Lauro Michels, no caso, o sobrinho, que é um jovem do PV, tem 30 anos. 60,44%. Foi muita coisa, 60,44% contra 39,56%. 39,56%. É uma vitória maiúscula. Ali teve uma coisa engraçada, o Lula foi lá, acho que duas vezes, e é ali que ele fez um discurso que também entra para a história, que ele disse o seguinte para a população de Diadema, para essa população não largar o certo pelo duvidoso. Que ele estava com o PT fazia 30 anos, que não fazia sentido mudar. Mário Reale, exato. Aí ele fez a defesa, digamos assim, do voto conservador, né? Cuidado, não vamos mudar. Deixem aí o Mário Reale. Mas usou uma metáfora muito criativa, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Citou o Collor, inclusive a eleição do Collor. Citou o Collor, comparou o menino ao Collor. Menino porque tem 30 anos, acho que é advogado. Mas enfim, tem formação intelectual e tal. O Lula acha que o que ele fala numa cidade ninguém fica sabendo da outra. Ninguém fica sabendo da outra, é isso. Então assim, então ali era para evitar de qualquer maneira eleger a novidade. Em Taubaté, que está fora a cintura vermelha, onde o Lula perdeu a eleição também, aí é o contrário. Aí ele dizia assim, aqui tem que votar no Novo, chega de votar sempre nos mesmos. Em São Paulo, no Novo. Em São Paulo, no Novo, e assim vai. Então assim, o PT mantém o cinturão, o chamado cinturão vermelho, ele com a perda de diadema, sim, mas de qualquer modo esse cinturão se mantém. É uma advertência importante sim para o governador-geral do Alckmin, é bom ter claro, porque houve perdas importantes aí. Ribeirão Preto não chegou a perder, mas não conseguiu ganhar. A Darcy Veras se relege. Venceu o candidato do PSDB. É do PSD, ela, hoje do Kassab, que está evidentemente muito mais próximo do PT do que do governador-geral do Alckmin. Então você tem, já começou, digamos, isso a gente pode comentar em outros programas, já começou a marcha rumo à tomada ao Palácio do Inverno. Eles querem tomar o Palácio dos Bandeirantes. É essa. Agora esse é o objetivo. Esse é o objetivo, claro. Esse é o objetivo e aí a gente tem de louvar. Você tem uma estratégia, desenvolver o que se fala na linguagem de direita, várias táticas, dentro de uma estratégia mais geral, disciplinado, e vai conquistando de pouco em pouco, ao contrário do outro lado. Aí voltamos sempre ao problema. Como é que está o outro lado? O governador-geral do Alckmin apostou no seu primeiro, na sua primeira fase desse governo em fazer uma aliança muito ampla para ter uma maioria tão grande na Assembleia. Eu que não sei se era tão necessário. Agora vai ficar perigoso. Ele entregou secretarias ao PDT, aí foi entregando ou parte ao Partido Progressista, ao Pé Partido Socialista. A todos. Foi entregando a todo mundo, ao PTB, todos os que traíram na eleição municipal agora. O PTB ficou com o Russomano, o PSB com o Haddad e assim por diante. Ou seja, achou que aquilo o pavimentaria também o seu caminho já para 2014. E, por outro lado, trouxe um enorme ônus para o seu governo porque a gestão desses partidos à frente dessas secretarias foi horrorosa, foi péssima tal. Então, agora, inclusive, ele promete uma reorganização que eu espero que seja feita imediatamente. Acho que deve ocorrer, presumo-se que deve ocorrer agora rapidamente e tal, até para que ele tenha condições efetivas de dar uma outra cara ao seu governo e poder... E já é candidato à eleição. E já é candidato à eleição. Isso aí já está definido. Porque outra vez vai vir a história do novo. O Lula vai tirar do bolso o seu candidato, que provavelmente seja o ministro da Saúde. É bem provável que seja o Alexandre Badeira. E aí, com uma ampla aliança, incluindo PSD, PTB, ou seja, toda a base que está em Brasília aqui cercando para tomar o que interessa a eles. Que não é o Palácio da Liberdade. Sim, ele poderá ter de enfrentar o próprio vice-governador. É, é, é. Que é do PSD. Que é do PSD. Ou seja, veja que situação. Guilherme Afif, né? Que é o Guilherme Afif. Ou seja, o objetivo central é conquistar o Palácio dos Bandeirantes. Agora, o que chama atenção nessa, em tudo isso, porque nessa discussão de hoje, vocês entendem esse universo partidário, mas, na verdade, nós temos duas coisas bem recortadas. Um, é o PT que instrumentaliza quase todos esses partidos. Quase todos, né? Outro, o PSDB, o DEM e o PPS. Uma parte deles, porque tem uma parte desse PPS aqui. E temos uma multidão de eleitores órfãos. Órfãos, órfãos. De partidos que não se sentem representados. Que não se sentem representados. Os 30% aqui, entre brancos, nulos e abstenção em São Paulo, era até uma coisa que eu ia observar e acabou escapando aqui na nossa conversa, isso, em boa parte, é gente que não está se sentindo representada. Não se sente. De jeito nenhum. Isso a gente percebe nos comentários, né? O Reinaldo. Sim, os eleitores, eu insisto, os eleitores que elegeram, o Kassab, em 2008, boa parte do eleitorado era eleitorado conservador. Conservador no melhor sentido, viu, leitor? Que conservador é diferente do que o PT diz. Conservador não é quem quer conservar a injustiça, não. Conservador, geralmente, é quem quer conservar uma ideia de lei e de ordem dentro da democracia para poder fazer as mudanças. É isso que é conservador. E essa gente, evidentemente, foi traída. É. Pelo que você ficou na mão. Claro. Você entende? Essa gente anda um pouco descrente da política, percebe esse movimento. Quer dizer, não é... Olha, não é possível, não é possível que as pessoas, que só os jornalistas, percebam este movimento escancarado e, de certo modo, não. De todas as maneiras que se queira indecoroso, que é o Haddad ganhar uma eleição em cima da imagem do Kassab, detonando a imagem do Kassab e estar negociando com o Kassab ao mesmo tempo. Exatamente. Que é o que o PT está fazendo. Exatamente. E está fazendo na esfera municipal e está fazendo na esfera federal de olho na esfera estadual. Quer dizer, nós temos discutido aqui, temos debatido o julgamento do Mensalão, continua o projeto, está mantido o projeto de captura do Estado Democrático. Claro. Eles não desistiram. Não, não. Deu errado de um jeito, eles tentam de outro. Tentam de outro. Por quê? E aí é que é sempre a questão. Se deu errado lá em 2005, e graças às denúncias do Roberto Jeffers, veja que paradoxo, que vai ser condenado aí no processo do Mensalão, como nós sabemos, por outro lado, eles conseguiram, graças à fragilidade estratégica da oposição, no final de 2005, início de 2006, quando tinha todas as condições de colocar o presidente acusado de crime de responsabilidade, que era um crime de responsabilidade, de acordo com a nossa Constituição, falou, não, não vamos enfrentá-lo agora. Isso é perigoso, vai criar instabilidade. Quer dizer, o respeito às leis, à democracia e à Constituição, na leitura do presidente Fernando Henrique Cardoso, que entenda o nome aos bois, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso que captaneou a estratégia de que era melhor levar o Lula sangrando nas cordas para nocauteá-lo facilmente no ano seguinte. Esqueceu de combinar com os eleitores. Aquele momento, o final de 2005 e início de 2006, são as mazelas que nós vemos hoje e poderemos viver durante toda essa década, a segunda década do século XXI. Ou seja, um erro naquele momento, crucial da história brasileira, pode nos fazer com que esse projeto de captura do Estado seja feito agora. Passe por eleições, não tem problema. Nós temos essa fragmentação, mas estão quase todos eles com a gente. Nós vamos ganhar em 2014. Aí eles já estão pensando em 2018, porque eles já pensam a longo prazo, enquanto o PSDB... Enquanto o PSDB não consegue resolver uma questão de uma eleição municipal, o PT tem uma visão de controle do aparelho do Estado Nacional. Olha, você escreveu, vou fazer uma antevisão. Isso que nós estamos terminando. Vamos ver o Reinaldo e depois considerações finais. Já comecei a contar as horas, os minutos aqui, para começar no próprio PSDB. Aliás, já começou com a entrevista do Fernando Henrique, hoje é hora de votar. No próprio PSDB, o negócio de chega de serra, acabou serra, agora não tem mais, não sei o que e tal. Enquanto o outro lado se une, se une, inclusive com o maior derrotado do dia que é o Kassab, na prática, porque foi em cima dele que se ganhou a eleição em São Paulo. Ele, curiosamente, é o grande vitorioso. Foi o maior cabra eleitoral do PT. Ele, curiosamente, é o grande vitorioso. Porque é ele que está em condições de negociar e agora está tentando negociar já o controle da Câmara para ajudar o Haddad e já pôs o governo em disposição para a transição e já não sei o que e tal. Então, enquanto um lado se une, o outro lado começa já a se destruir. Isto, isto é fatal. Essa coisa, é evidente que isso não dá certo. Eles não conseguem comemorar um dia que seja as vitórias que obteve. O partido não consegue. E obteve vitórias importantes. E o PT, que é o único partido do mundo, eles preferem festejar a derrota do adversário do que a vitória do adversário. E não se trata aqui que muita gente fala ah, vocês criminalizam, ah, criminaliza político, o PT tem o direito de fazer política. Não, não é isso não. Veja como eles reagiram à vitória aqui em São Paulo. Veja o que disse a Marta, veja o que disse o Mercadante. Assim que o Lula se pronunciar, nós veremos. Assim que o Lula se pronunciar, ele vai chamar de absolvição de mensaleiro o que aconteceu aí. Exatamente, e não foi. Bom, terminamos aqui o debate sobre as eleições municipais de 2012. Nós teremos um recesso agora de uma semana e voltaremos no dia 7 de novembro com mais um debate sobre o julgamento do Mensalão. Reinaldo, muito obrigado. Marco Antônio Vila, obrigado. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. e até o dia 7 de novembro.